Fui um vaqueiro afamado, hoje estou velho e cansado A minha luta de gado, vou entregar ao patrão Sem fugir do evangelho, na tristeza me emparelho Porque um vaqueiro velho não tem mais disposição Patrão, eu lhe entrego a tenda, mas o senhor compreenda Que eu só lhe entrego a fazenda, devido a não poder mais Seu carro está no açude, muito gordo e com saúde Esforcei-me o quanto pude, zelando seus animais Eu já tomei novos planos, chorando os meus desenganos Fui vaqueiro há trinta anos, mas já estou quase cego Na tristeza eu fiz encosto, com pranto molhando o rosto Sentindo o maior desgosto, sua fazenda eu lhe entrego Não presto mais para o mato, trabalhei muito barato Ô patrão, não seja ingrato, queira fazer-me um pedido Não me mande pra cidade, me deixe aqui por bondade Na sua propriedade, pelo senhor protegido Disse o patrão nessa hora, pois sendo assim vai embora Pode procurar lá fora, quem queira lhe sustentar Que eu sou um fazendeiro, mas não vou gastar dinheiro Pra sustentar um vaqueiro, que não quer mais trabalhar Diz que está velho e cansado, não quer mais ser empregado Por mim está desprezado, desde já fiquei sabendo Achou que trabalhou tanto, eu nada aqui lhe garanto Vá procurar outro canto, que eu nada estou lhe devendo Caro patrão, eu lhe digo, pode esperar o castigo O que o senhor faz comigo, entrego a nossa senhora Será feito o seu mandado, sou um vaqueiro educado Vou me despedir do gado e logo amanhã vou embora Adeus vaca, manga, rosa e churro E aí Obrigado.